Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim falar aqui sobre Chiquititas que vai ser reprisado agora no SBT a partir do dia 29, dividindo a faixa de novelas até o encerramento das aventuras de Poliano, dia 6 de julho, né? Pessoal, olha só, Chiquititas é uma novela que todo mundo conhece a história, não precisa estar falando aqui, né? Mas, vou resumir, conta a história dos órfãos que moram num orfanato raio de luz, né? E eles passam por mil aventuras, né? Isso todo mundo sabe, né? Tem a Mili, tem a Pata, tem a Dani, a Marianne, que é o demônio em pessoa, acho que é a vilã infantil, mas eu acho que a Marianne só perde pra Regina, porque a Marianne aqui do Brasil, ela foi bem, vamos dizer assim, bem boazinha, porque se você pegar a da Argentina, rola até assassinato, né? Que ela esfaqueia com o estilete o cachorro do orfanato, mas um dia a gente fala sobre Chiquititas da Argentina, a original, que é bem pesada, né? E a Marianne, no final, vai parar, se eu não me engano, até no hospício de tão doida que ela era, né? Pra você ver como são as novelas infantis em outros lugares. Mas vamos falar aqui sobre a versão brasileira? Chiquititas estrou aqui no Brasil em 1997. E sabe algo curioso? É que de 97 a 2001, a novela foi exibida no SBT com 5 temporadas, foi um sucesso, né? Pois é. A novela voltou em 2004, a primeira temporada, brutalmente cortada, terminou em 2005. A novela voltou em 2007, 2008, 2009, foi voltar em 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Provavelmente, eu não acho que essa reprise do SBT vai cortar muita coisa, não. Então, nem garanto, né, que depois ela ocupe até a faixa de que precisa de um resgate. Tô só chutando, gente. Tipo assim, é, o SBT resolve colocar ela no lugar, retoma a Poliana e coloca Chiquititas no lugar de cúmplice. Não duvide de nada, gente. O SBT é uma emissora que você não deve duvidar de nada, né? Mas, Daniel, assim, eu gosto de Chiquititas, mas o que... Assim, ó, eu também gosto, é uma novela que todo mundo gosta, é uma novela agradável, né? Mas o problema tá... Vocês ouviram o que eu acabei de falar? Ah, desde 97 até 2020, Chiquititas só não ficou no ar no SBT durante 7 anos. Vocês tão me ouvindo? Né? Em 23 anos, a novela só não teve na programação do SBT 7 anos. O resto passou, sabe? Eu acho que é uma trama que tem, sim, um desgaste, embora não seja da versão mais recente, né? Na versão antiga, na verdade, perdão, né? De 97, que não foi reprisada por completo, mas essa versão de 2013, ela já foi... Assim, ela reprisou apenas uma vez, não é verdade? Mas ela durou 3 anos de reprise. Eu acho que o SBT tem de botar a mão na consciência e, realmente, já que vai voltar as gravações de Poliana Moça em 2021, em janeiro do ano que vem, eles disseram que vai estrear ou em abril ou em maio, mas a gente sabe que não vai ser, né, gente? Provavelmente essa novela vai estrear em agosto do ano que vem, como comemoração, né, dos... dos 40 anos do SBT. Então, o Chiquititas vai ficar um ano e um mês, um ano e três meses, não sei ao certo, né, gente? Mas vai ficar um tantinho bom. Eu não acredito que eles devem fazer uma edição especial, uma edição especial brinco, né? Até com os inscritos de mil capítulos, só pode ser. Mas é isso aí, gente. Eu acho que, embora as pessoas reclamem demais, vai sim fazer um sucesso. Ah, vai fazer nada? Gente, Eta Mundo Bom, a galera tava criticando por ser recente, né? Não vale a pena de novo, Eta Mundo Bom tá aí, fazendo sucesso, o que for. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês, o povo reclama, o povo reclama, mas depois tá lá assistindo. O povo pede reprise de O Beijo do Vampiro, de Celebridade, sei lá o quê, né? Mas depois não tá assistindo o povo, gente, é meio imprócita, bota isso na cabeça de vocês, né? O povo morre de pedir novela, Maria do Barra, Usupadora, passou aí uns 4, 5 anos, mas ninguém assistiu. O SBT cortou, ninguém assistiu. Ah, gente, pelo amor de Deus, até parece que vocês não conhecem as pessoas, sabe? Por isso que eu não sou a favor de pedir volta de novela tal, volta programa tal, porque eu sei que talvez eu não irei assistir, sabe? E isso é injusto, de certa forma. Mas comente aqui embaixo, meu jovem escritor, né? Ou antigo, sei lá. O que você gosta e o que você não gosta em chiquititas, né? Comente aí. Eu acho que a novela, no início, não vai ser cortada, né? Porque ela é bem boa no início. Mas, com o passar do tempo, ela tem o negócio do Tomás Ferraz, aquele negócio da Maria Cecília, o negócio lá da Mili, o negócio que o SBT pode dar uma tesourada, né? Vamos dizer que os primeiros 8 meses de chiquititas é bem redodinho, né? Aí, depois, começa a novela encher de coisa demais, né? Mas vamos lá. É isso aí, pessoal. Mas também essas coisas que eu falo que eles podem cortar, tem em Poliana, tem em Carrossel, tem em todas as novelas infantis, né? Porque eu acho que essas novelas deveriam se fechar em um ano, igual as temporadas de Mariação. Mas o SBT quer fazer 2, 3, 4, 5 anos da novela, acaba desgastando. Pois é, se o SBT tivesse feito essas novelas, cada novela do SBT, de chiquititas a cúmplice e caia de anjo, um ano, a gente teria mais outras novelas aí disponíveis até pra SBT poder reprisar. Se você parar pra pensar, SBT agora só tem carinha de anjo pra reprisar, que é inédita, né? Aí que tá. Comente aí embaixo, galerinha, o que vocês acham, tá? E tchau, e mexe, mexe, mexe com as mãos. A partir do dia 29, elas estão de volta.